Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca bem devagarinho Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca bem devagarinho Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca bem devagarinho Senta na, senta na, senta na piroca, senta na, senta na, senta na piroca É o Thor que tá mandando, com muito carinho, senta vai gostosa, bem devagarinho Sarará que tá mandando, bem devagarinho, senta vai gostosa, bem devagarinho Sarará que tá cantando, com muito carinho, senta vai gostosa, bem devagarinho Senta vai, senta vai gostosa, senta vai, senta vai gostosa É o Thor que tá mandando, com muito carinho, senta vai gostosa, bem devagarinho Sarará que tá mandando, com muito carinho, senta vai gostosa, bem devagarinho Senta vai, senta vai gostosa, senta vai, senta vai gostosa Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca, senta na, senta na, senta na piroca Senta na, senta na, senta na piroca Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca, bem devagarinho Com muito amor, com muito carinho, senta na piroca, bem devagarinho Sentaná, sentaná, senta na piroca Sentaná, sentaná, sentaná piroca Senta na, senta na, senta na piroca Senta na piroca, senta na piroca Vem gostosa, vem brincar A noite inteira sem parar Senta aqui, só um pouquinho Eu vou te pedir, você vai gamar Senta na piroca, vai novinha sem parar Eu vou te pedir, você vai gamar Senta na piroca, vai novinha sem parar Senta na, senta na, senta na piroca Senta na, senta na, senta na piroca Senta na, senta na, senta na piroca Senta na piroca, senta na piroca Caralho, força demais, amigo Mas tá maneiro, tá maneiro Mas aí, por exemplo, aí é botar com o nome Vai botar careta Senta na piroca, vai novinha sem parar